A Spironeli Reciclagem Animal, indústria com mais de 75 anos de atuação na área de processamento de resíduos animais, que preza por sua boa reputação no mercado de graxarias, que trabalha com responsabilidade e sustentabilidade, conhecida pela alta qualidade de seus produtos, tem o prazer de anunciar sua segunda fábrica. Agora, além de sua indústria em Londrina, ela contará com uma nova indústria em Ibiporã, a segunda indústria Spironeli. Modernas e amplas instalações começam a operar com muita tecnologia e responsabilidade ambiental. Em constante evolução, a Spironeli Reciclagem Animal agora se divide em dois ramos de atuação. A Spironeli Nutrição Animal, que produz farinha de carne e farinha de sangue frescas e com alto valor nutricional. E a Spironeli Óleo Química, responsável pela produção de sebo de baixa acidez e de ácidos graxos. É a expansão da qualidade dos produtos já conhecidos e consagrados pelo mercado para novos produtos, sempre com os mesmos valores que fazem da empresa uma referência junto aos clientes, fornecedores e funcionários.